Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Cláudia do MG1CC, Palavra Cantada. Espero que vocês estejam muito bem. Vai o abraço da Pro, muitos beijos para vocês e os familiares. Hoje vamos de mais vivências, contação de história. E hoje será muito divertida. Quem é que tem medo de fantasma? Não, eu não. Tenho, porque fantasmas não existem. São apenas histórias que nós ouvimos e contamos. É isso aí. E o nome da história são os 10 fantasminhas. Antes de começar a nossa história, tem uma música muito legal para aprendermos. Os fantasminhas não me pegam. Vamos aprender juntos essa música? A Corolla Kids. Oi, pessoal da Corolla Kids. Essa é a nossa musiquinha do Fantasmas. Olha a musiquinha do Fantasmas. Oi, pessoal da Corolla Kids. Eu estou em casa, sentada no sofá. Eu tô com um fantasma, surgiu pra me pegar. Essa historinha de assombração é só um faz-de-conta, não existe não. Essa historinha de assombração é só um faz-de-conta, não existe não. Estou em casa, sentada no sofá. Quando surge o fantasma tentando me assustar, é só uma historinha. Fantasma não existe não. Tudo é história de assombração. Era uma vez um lindo castelo royal, onde foi construído para os fantasmas. E lá, os fantasmas gostavam de fazer coisas bem diferentes. Eles não gostavam de assustar. Eles gostavam de comer. Eles se divertiam muito. E divertia a todos que estavam. O fantasma número um gostava de comer atum. Comia todo o atum que ele via pela frente, ele comia. O fantasma número dois gostava de comer arroz. Também não deixava nada passar por ele. Que ele logo comia tudo. Ia comendo, comendo. O fantasma número três gostava de jogar xadrez. Esse não gostava de comer. Era muito inteligente. Então, ele jogava para se distrair. Ia achar que estava assustando os seus colegas. Muito pelo contrário. Ele não assustava ninguém. O fantasma número quatro gostava de assustar o rato. O fantasma número cinco apertava o cinto. Quem é que usa cinto aí? Ele gostava de apertar o cinto. Pegava, logo que ele se arrumava, apertava os cintos. O fantasma número seis imitava o chinês. Ele gostava de ficar imitando o chinês. Como é que o chinês faz? Alguém sabe? Não? É assim, imitando o chinês. O fantasma número sete gostava de mascar chiclete. Hum, gostoso. Amava mascar chicletes. E lá ele passava o dia inteiro mascando chiclete. O fantasma número sete, número oito, gostava de comer biscoitos. Hum, que delícia. Todos os biscoitos que passavam pela frente, ele, ó, não deixava nenhum passar despercebido. Todos ele comia. O fantasma número nove comia rocambole. Ai, que delícia comer rocambole. Eu amo comer rocambole. E vocês? Que é muito gostoso. O fantasma número dez gostava de comer. Quando nós vamos à feira, amamos comer. Quer comer? Pastéis. Hum, que delícia. Essa história, não falei para vocês? Muito divertida. Fantasmas não existem. São apenas histórias que nós contamos. Espero que vocês tenham gostado. Muitos beijos. Até amanhã. E fiquem com Deus. Tchau.